Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Processing, agora a gente vai estar fazendo um joguinho de 21, eu vou dividir em algumas partes, aqui eu estou mostrando os arquivos, uma carta virada de costa, nosso painelzinho vai ser essa imagem e aqui as nossas cartas são quatro naipes de Ais até Rei e a gente vai utilizar o sistema de busca de imagem que a gente aprendeu no tutorialzinho passado, vou deixar o link aí na descrição quem quiser dar uma olhada, a gente vai dividir 4 por 13, então vamos começar, primeiramente eu vou criar os nossos ponteiros aqui para a imagem, por isso que chama P-Image, vai ser um para o fundo, um para a carta de costa e um para o nosso naipe, vamos aqui para o nosso setup né, vamos preparar a nossa janelinha aí com o tamanho 124 por 680, o pessoal pode fazer em casa a gosto aí ok, vamos pegar o endereço das nossas imagens, colar logo aqui, cartas back.png, naipe.jpg e fundo.jpg, observe ali que a gente pode misturar os tipos de arquivos né, ele vai rodar de qualquer forma, só que tem que estar com o nome certo ok, vamos testar primeiro a carta de costa, jóia jóia, vamos testar agora nosso fundo né, vou usar como introdução e agora o nosso deck, jóia jóia, todas as cartas aí, nosso snipes, belezinha, utilizando a função image. Agora para poder fazer o nosso Masked lá né, pegar as imagens da foto, vamos utilizar a função copy, ela precisa do WX, que é a posição X da nossa imagem na foto, a posição Y da nossa imagem na foto, o tamanho dela, altura e largura, a posição em que a gente vai colocar ela no nosso programa né, posição X e Y e o tamanho que a gente quer. Então o Allegro não fazia isso, a gente pode esticar a foto né, deixar do tamanho que a gente quiser, belezinha? Para isso a gente vai criar um objeto, uma classe na verdade, vou chamar aqui de carta, classe carta, eu já ensinei como fazer isso, aqui a gente coloca os nossos atributos, eu já vou colar direto que a gente já sabe fazer, o WX, WY, o valor da carta e o naipe, são 4 naipes né, belezinha? Só repassar os valores, vamos criar o nosso objeto aqui, chamar de carta, carta maiúsculo, vai ser um vetor, a gente coloca a chavinha, dá um nome para ele, crd, cart né, igual a new cart, aqui a gente coloca a quantidade, eu vou utilizar 52, que é o número de cartas que a gente tem lá, 4 naipes de 13, ok, belezinha? Aqui a gente vai criar o nosso objeto, ali está só declarado, card, eu vou começar pelo 0 como exemplo, igual a new carta, a gente coloca aqui as posições WX, WY, o valor, o AS por exemplo vale 1, o nosso naipe, vou colocar 0 aqui, não importa agora, card 0.WY, os valores aqui são fixos, é 73 por 98, esse é o tamanho da imagem que está lá na foto, aqui a posição que eu vou colocar, e aqui o tamanho que eu quero que exite, bem grandão, 120 por 170, vamos testar, joia, 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 apareceu o AIS ali, bom, agora para poder multiplicar tudo, a gente coloca tudo dentro do laço for, né, multiplicar aí por 52, vai de 0 a 51, né, sempre, são 52 itens, vou colar aqui, o nosso modelinho dentro do laço for, vamos substituir o 0 pelo i, pelo índice, e aqui a gente vai fazer os cálculos para reposicionar, né, vamos precisar do WX, do WY, do valor, o valor começa com 0, como o AIS vale 1, vai ser o WX mais 1, o AIS vai valer 1 agora, belezinha? aqui a gente vai estar pulando de naipe em naipe, então vai ser o i dividido por 4, o que sobrar é o nosso naipe, já, joia, eu podia colocar os valores direto, que nem eu fiz no joguinho de cards, mas eu vou criar variáveis para ele, para ficar mais intuitivo, WX igual ao i, o que sobrar de 13, e o WY, o i dividido por 13, ok? então belezinha, aqui está o nosso AIS, bom, quando eu for para frente, eu vou estar pulando o tamanho da carta, vezes o tamanho, 83, e a altura também, WY vezes a altura, vezes 98, ok? aí ele vai ficar pulando de acordo com os valores ali, vamos fazer um teste, já, joia, joia, continua funcionando, agora eu vou trocar a segunda carta, até o número 2, joia, joia, vou colocar uma carta mais longe aqui, 12, uma carta qualquer, ao rei, 22, vai dar a nossa carta 10, se eu passar de 23, ele vai para os naipes vermelhos, vou colocar aqui 42, já, joia, recebi as nossas cartas vermelhas, e assim por diante, está tudo organizadinho, só basta chamar, ok? agora a gente vai criar o painelzinho do nosso jogo, vai ser uma coisa bem simples, o pessoal em casa pode fazer melhor, só para exemplo, né? beleza, primeiramente a gente vai criar botões, para a gente poder clicar, criar uma classe aqui chamada botão, só colocar os valores aqui, classe, x, y, o tamanho, a largura e a altura, a gente tem uma funçãozinha aqui de show, vou chamar ela só de sw, e uma variável para cor, né? de tipo color, ok? aqui ele vai estar pintando o nosso desenho, aqui ele vai estar aumentando o tamanho do contorno, ok? então vamos criar os nossos botões aqui, e tipo botão, chamar de deck, igual a new botão, aqui a gente coloca os atributos, x, y, w, h, né? quero que os botões tenham tamanhos diferentes, deixa eu colar tudo aqui para ir mais rápido, é, o deck, botão de stop do PC, botão de stop da gente, botão de start, os botõezinhos aqui da mesa, ok? já está tudo com as cores ali, eu já ensinei como pegar a cor, a gente vem aqui em cima, seleciona com essa ferramenta aqui a cor, e é só copiar aqui com, clicando em copiar, né? aí é só colar ali, e a gente tem a nossa cor, beleza, não tem nenhum segredo, bom, agora a gente vai exibir, tudo isso aqui no draw, vou colocar um delayzinho aqui, para ficar muito rápido, 50 milissegundos, vamos testar para ver se não atrapalhou em nada, está tudo funcionando, é sempre bom testar aí junto comigo, para poder a gente ver se, está funcionando até aqui, né? vamos pintar o fundo, vou colocar uma cor qualquer aqui, 28, 158, 219, vamos testar, vamos testar, a gente ver que a ordem está errada, né? primeiro eu desenhei a carta, depois eu pintei o fundo, então a carta desaparece, o certo é colocar a carta, e os desenhos embaixo, ele vai fazer o fundo, e vai colocar os objetos por cima, beleza? sempre respeitar a ordem aí, vamos colocar os botões, a gente não chamou nenhum ainda, é só colocar o nome do nosso objeto, deck.show, .sw, joia joia, está aí o fundo, seguindo a ordem também, né? pintou o fundo, colocou a base, e depois coloca a carta por cima, ok? senão algumas coisas, senão vai ficar tudo escondido, joia joia, está aí a nossa carta de fundo, chamei com o image, ela é isolada, né? bom, vou colocar os demais botões aqui, fazer um teste, joia joia, dois botõezinhos, nosso deck também é um botão, né? bom, agora eu vou alinhar a carta, e a gente continua na próxima, ok? 250, 410, está aí a nossa carta, do nosso lado da mesa, depois a gente vai fazer o lado do computador, belezinha? é um jogo de 21, espero que a pessoa tenha gostado, tenha entendido, vamos fazer junto aí, até a próxima galera, quem gostou dá um like, inscreva-se no canal, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri